Rapaziada, é o seguinte, não sei se vocês lembram, mas teve um dia que eu entrei no quarto da Lívia e eu descobri que ela tinha um esconderijo secreto, tá ligado? Pra quem não sabe, esse é o quarto da Lívia, mano. Tem umas coisinhas dela bem ali, encostadas. Mano, eu não sei se vocês lembram, mas quando eu tava aqui dentro desse guarda-roupa escondido, a Lívia simplesmente abriu aquela parte do guarda-roupas e pegou uma guloseima, tá ligado? E eu fiquei pensando, mano, quem não garante que ali tem outras guloseimas e além de guloseimas, algumas outras coisas também? Ó, vamos abrir aqui? E... Uou! Mano! Pois é, depois desse vídeo, mano, a Lívia ficou sabendo que eu descobri onde é o esconderijo dela, até porque ela assistiu meu canal, né? E então depois disso eu fiquei sabendo que ela simplesmente trocou o esconderijo secreto dela. Todas aquelas coisas que ela tinha escondida no guarda-roupa, ela simplesmente tirou dali e escondeu em algum outro lugar no quarto. Então a minha missão hoje é simplesmente entrar no quarto dela e tentar encontrar esse novo esconderijo secreto. Olha só, pra quem não sabe, esse aqui é o quarto da Lívia, né? Tem ali a cama dela com a parte rosa e tudo mais. E o lugar onde era o esconderijo secreto dela era simplesmente aqui dentro, mano. Nossa, pelo visto, realmente, mano, ela tirou tudo daqui. Olha isso, só tem roupa, uma mala do nada, uma mala aberta. É, e essas roupas estão aqui, mensal da Lívia, mano. Então, basicamente, ela fez o que eu imaginava. Ela trocou de lugar o esconderijo secreto dela, mano. E eu preciso descobrir onde é esse novo, porque eu quero ver o que mais que ela escondeu dentro do esconderijo secreto dela, tá ligado? Ó, vamos abrir aqui o outro lado. É, e pelo visto, aqui também não é, né? Tem aqui umas coisas da Natália bem bagunçadas, inclusive. Outras coisas por aqui. Aqui tem alguns cremes e aqui uns sapatos. Inclusive, eu nunca vou me esquecer, quando eu retirei isso tudo aqui, ó, e fiz o esconderijo secreto lá dentro. Sério, foi uma experiência muito legal. Mas, enfim, a gente, nosso foco aqui é encontrar esse esconderijo secreto novo da Lívia, tá ligado? Só que, mano, pra falar a verdade, eu não faço ideia de onde começar a procurar. Porque, olha isso, tirando aqui esse guarda-roupa, não tem mais nada. Opa, tem um negócio aqui em cima. Ah, mano, mas, sinceramente, a Lívia, ela não alcança aquele armário ali em cima. Então, provavelmente, não é aquele armário. É, não, eu tenho que procurar outro lugar. Tem que ser um lugar que a Lívia vai alcançar, né? Ó, aqui nesse painel, deixa eu ver onde que é o oco nele. Se bem que todo lugar é o oco nele, né? É, atrás dele dá pra ver alguma coisa. Aqui embaixo é fechado. Opa, aqui eu já encontrei uma lanterna, né? Essa lanterna, inclusive, era minha. Eu não sei o que que tá fazendo aqui, mas tudo bem. Deixa ela aqui por enquanto. É, deixa eu ver aqui na janela. Porque, às vezes, ela coloca pelo lado de fora da janela, entendeu? É, tem alguma coisa aqui? Não, pelo visto, não. Isso aqui, inclusive, é um pé de limão, né? Eu não sei se, às vezes, ela poderia usar esse pé de limão pra colocar o negócio lá em cima. Mas eu imagino que não. Tá, voltando aqui pra dentro. Deixa eu ver embaixo da cama. Não tem nada aqui de baixo. Dentro dessa gaveta, será? Ó, tem algumas coisas aqui, hein? Mas, pelo visto, nada também de muito importante, né? Tá, deixa eu fechar. Eu sei que aqui desse lado também tem uma outra gaveta. E tem isso aqui nessa gaveta. Olha isso. Parece um caderno com alguns desenhos. Aqui tá escrito Aimee. Pra quem não sabe, é da Natália. Tem aqui uns corações, estrela. Um jogo da velha. Olha que ela deve ter jogado com alguém. E, sei lá, alguns outros desenhos meio bizarros, inclusive. Olha isso, mano. Olha que desenhos bizarros. Pera, isso aqui tá parecendo uma bota. Será que a Lívia queria ser estilista? Olha isso. Eu acho que ela tava aprendendo a desenhar mesmo, mano. Desenhar coisa de moda e tudo mais. Caraca, imagina se a Lívia vira uma estilista. Uma pessoa que faz roupas de moda pras modelos. É, ia ser bem legal. Mas, enfim, já guardei ele de novo. Porque não é isso que a gente tá procurando. Ah, tem gente que guarda coisa dentro do travesseiro, mano. É, mas, pelo visto, não é o caso da Lívia. Aqui debaixo tem alguma coisa? Não. Nada aqui também. Mano, não é possível. Eu fiquei sabendo que ela esconde aqui dentro, tá ligado? Dentro desse quarto. Não é possível que eu não vou achar em lugar nenhum. A não ser... Mano, eu não tô acreditando. Quando eu me mudei pra essa casa, eu fiquei sabendo que existe um lugar que é apenas nesse quarto que dava pra guardar algumas coisas meio escondidas. Será que a Lívia escondeu nesse lugar? Cês tão olhando pra cá? Cês não tão vendo lugar nenhum que dá pra esconder, né? Pois é, agora eu vou revelar pra vocês um esconderijo secreto que eu acabei de lembrar e a Lívia provavelmente tava usando ele pra esconder as suas coisas. Basicamente, você vem aqui, tira aqui essa coberta pra não atrapalhar, levanta isso aqui também e aqui você já consegue ver, ó, uma alça. Aí você me pergunta, Breno, pra que que tem essa alça aí? Uma alça do nada? Pois é, porque basicamente quando você pega e levanta essa alça, ela abre, a cama abre. E eu acabei de descobrir aonde a Lívia tá escondendo as coisas, mano. Olha isso. Tem muita coisa aqui, inclusive muita coisa que eu tinha visto lá dentro daquele guarda-roupa. Ela simplesmente transferiu pra cá. Olha isso, tem as guloseimas dela, uma batatinha, tá vendo? Uns chipzinhos, uma caixa de bombom fechada, mano. Ai, eu queria muito comer um bombonzinho. Será que ela vai ligar se eu abrir com o meu bombonzinho desse aqui? Sério, eu queria muito. Tá, vamos deixar ele aqui. Aqui também tem um fone de ouvido. Olha isso, mano, aquele fone de ouvido que tava dentro do guarda-roupa agora tá aqui. Tem também um refrigerante, que ela escondeu pelo visto pra ninguém tomar. Tem aqui aquilo que tinha também, que é um negócio de pintar. Isso aqui não tinha não, hein? Olha, é uma balinha, mano, bala macia. Caramba. Mano, a Lívia tem um monte de... Como é que ela consegue tudo isso, mano? É porque pra quem não sabe, a Lívia de vez em quando ganha uns dinheirinhos, tá ligado? E aí ela vai juntando moedinha e tudo mais. E aí ela consegue comprar tudo que ela quer. Essa é a importância, inclusive, de ao invés de ganhar um dinheiro e gastar o dinheiro, você ir juntando, juntando, juntando dinheiro e depois poder comprar uma coisa muito mais legal. Tá. Aqui também tem as amoebas, né? Que eu também já mostrei naquele outro vídeo. E olha isso, mano. É muito legal essa amoeba. Muito legal. E tá aqui guardada com a Lívia até hoje, mano. Olha só. Aqui ela também tem... O que que é isso? Isso é tinta? Ah, lá, ó. São as tintinhas. Tem também alguns estalinhos de brinquedo. Tem uma Nutella, mano. Olha isso. Ela tem simplesmente uma Nutella escondida. Mano, sério. Esse esconderijo da Lívia tá muito melhor do que antes. Tem aqui as bolinhas, né? Coloridas, como tinha na outra vez também. Aqui tem uns jogos. Uma gelatina de uva que ela ainda não usou pelo visto. É, os jogos aqui embaixo. O dado colorido gigante. E eu tava procurando esse dado colorido gigante pra gente se divertir. E ela tinha escondido. Provavelmente ela queria se divertir só quando ela estivesse aqui. Tá, tem aqui também as figurinhas do Enaldo, né? Que eu não sabia que ela ainda tinha. Mas pelo visto ela ainda tem. E eu descobri da última vez. E eu acho que só, né, mano? Peraí. O que que é isso aqui? Tem um negócio de jogada... Eu não tô acreditando nisso. A Lívia simplesmente tem o cabeçudinho lendário do Enaldinho, mano. Olha isso. Mano, nem eu tenho esse cabeçudinho ainda. Quer dizer, eu ganhei do Enaldo a coleção completa dos cabeçudinhos. Ganhei também o lendário. Mas eu nunca cheguei a comprar um sanduíche e ganhar um lendário na sorte. E pelo visto a Lívia conseguiu, mano. Olha isso. Ela simplesmente guarda um lendário aqui dentro, ó. E ele realmente é oficial, olha só. Caramba, mano. Agora que eu sei que a Lívia tem isso. Meu bem. Oi. O que que tá fazendo? Nada. Nada. O que você tá fazendo no quarto da Lívia? Olha só. Eu descobri que ela tem um esconderijo secreto novo, tá? Você não sabia? Você sabia disso já? Óbvio. Eu que ajudei ela. Não é pra você mexer, não. Põe lá. Não, deixa eu ficar com esse lendário. É dela. Mas como é que você sabia e não me contou nada? Porque você é um xerido. Mas eu queria ter visto essas coisas. Porque a gente ia brincar. Ela não vai mexer nas coisas dela, tá? Então, pelo visto, o esconderijo secreto não era só dela. Porque se você já sabia, o esconderijo secreto era seu e dela. É porque aquele dia a gente fez um esconderijo secreto e você descobriu. Esse aqui não era pra você ter descoberto, meu bem. Ele é muito secreto. Você tá falando daquele dia que você tava fazendo uma cabaninha e tudo mais, sem me convidar? Exatamente. Gente, olha que bizarro. O que elas tão fazendo, mano? Pera. Nossa casinha. Olha lá. Olha lá. Ela voltou. Elas tão lá dentro agora. Eu vou tentar espiolá-las dentro da casinha. Do quarto secreto, né? Não revela que eu tô aqui, Tete. Tem um espaço aqui embaixo. É sério? Sabe, porque a gente fica com amigos com ele, né? Ó, não importa, tá? Eu sei que é o seguinte. Eu tô muito chateado com vocês por vocês não terem me falado desse esconderijo aqui, tá? Mesmo, e eu tô muito chateada com você, porque você, o trinta e tudo, inclusive, sai. Como assim sai? Peraí, meu quarto não é seu, o quarto é dela. E daí, isso é seu? Não, não é meu, mas também não é seu. Então você para de preencher, entendeu? Vai ficar o quarto fechadinho pra quando ela voltar. Tá, entendi. Tá bom, deixa o quarto fechadinho. Mas pode falar pra ela que independente de onde ela arrumar o outro esconderijo secreto, eu vou descobrir todas as vezes. Algum tempo depois... Rapaziada, eu tô falando da Lívia e tudo mais, vendo lá o quarto da Lívia, mas eu acabei de lembrar de uma outra pessoa que invadiu a minha casa esses dias pra trás. E postou um vídeo no canal, tá? E eu não tava nem sabendo. Sabe quem foi? A Duda. A Duda simplesmente criou a minha casa dentro do Minecraft e invadiu a minha casa. Eu inclusive apareci lá depois e vi eles lá dentro da minha casa, entendeu? Então faz o seguinte, entra aí na descrição, entra no canal da Duda e assiste esse vídeo dela invadindo a minha casa que vocês vão ver qual foi a minha reação, entendeu? E foi no Minecraft, mano. Eu vou ter que fazer uma vingança depois. Depois eu vou fazer uma casa no Minecraft, a casa da Duda e vou invadir a casa dela também. É, é isso que eu vou fazer. É, é isso que eu vou fazer. É, é isso que eu vou fazer.